12.877 quilômetros Netão, mas o que essa caminhonete com 12.000 quilômetros está fazendo aí? Não está na garantia? É uma caminhonete? Sim! Olha só, uma Triton, deixa eu ligar o farol agora lá do Luiz Alta Olha aí, Luiz Alta Uma Triton 2021, automática Outdoor Com 12.877 quilômetros Sim, o que seria que essa caminhonete estaria fazendo aqui com tão pouca quilometragem? Você quer descobrir? Quer saber que serviço é esse? Por que não está em uma concessionária? Não autorizada? Por que ela está aqui com essa baixíssima quilometragem? Fez só uma revisão até agora? Faz o seguinte Após a vinheta, você vem comigo e descubra Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 PDA, o seu canal de caminhonetes classe A Sim, o seu canal preferido E sabe quem está me imitando? Ele mesmo Aqui chegou ele O apresentador Mig E vamos começar agora mais um vídeo do seu canal preferido O seu melhor canal do mundo inteiro Do mundo inteiro Familiar 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 Vocês viram a introdução do vídeo aí? Triton 2021 Com apenas 12 mil quilômetros O que será que trouxe ela até nós? Vamos lá conferir que o que vocês querem ver é caminhonete Certamente que sim Olha ele mesmo O Mr. 4x4 Ele tem 4x4 na lateral ali Para mostrar que é ele que está agarrado na orelha aí No comando do ataque Olha aí Dá uma olhada no que aconteceu, guerreiros Pegou um arame aqui O arame embolou E estrunchou tudo Roda aí, milionário Rancou fora o diferencial Olha lá O diferencial retentou Olha o defletor aí Rancou fora o defletor Fez um verdadeiro banzé E aí Soltou aqui o defletor da flange Vamos ter que tirar fora aí Vamos fazer uma avaliação, guerreiros A gente não tem que tirar fora o diferencial para lavar Porque olha Olha o tanto de sujeira de malha que deve ter entrado aí Vamos tirar fora que eu deu óleo E essa caminhonete Essa caminhonete Olha o óleo que saiu de dentro aí Olha o óleo preto aí dentro, guerreiro Caramba Mistura um pouco do motor que estava aí Olha, o dela é só mais claro aí, né É mais claro Tinha óleo do motor aí Que era o colete E os 12 mil quilômetros esse óleo aí Tudo bem Que nesse caso aqui não tem como a gente ter essa informação, né Que afinal de contas estava aberto e vazou Se vazou, acabou Não dá, não tem o que a gente ver É, vazou, foi contaminado Se foi contaminado Não dá para a gente saber Exatamente O que aconteceu, meu filho? Rapaz, eu já vi o cara ficar doidinho, Diogão Com uma pneumática na mão Eu já vi O cara ficou louco, Diogão Ele não conseguiu soltar, cara Ele largou correndo Começou a gritar e foi embora E foi embora, rapaz Sumiu, pelado Rasgou a roupa Sumiu, pelado Ninguém achou o marco dele Retornando ao vídeo da Triton O Diogão quase ficou louco ali Com a pneumática na mão Muito bem, guerreiros Agora vamos retomar o raciocínio O milionário está tirando fora ali o diferencial Certo? Vamos fazer uma revisão O cliente pediu para olhar o peito de aço também Ele pegou e olha o peito de aço, guerreiros Olha a pancada que levou Ei, sinope, hein Sinope apaixonado Aí ele reclamou para a gente bem assim aqui agora O milionário está de prova Eu vou falar no centro do milionário que vai confirmar Ele falou bem assim, ó Fez a revisão lá Não deram garantia disso aí E não tiraram o peito de aço Eu não sei que revisão é essa Falou ou não falou, guerreiros? Falou E você que acompanha o nosso canal Você sabe que aqui é protocolo Tirar o peito de aço da revisão, guerreiros Então vamos fazer o seguinte Como ele amassou E toda vez que uma lata amassa Ela estica Vamos tirar fora, desamassar E vamos ver se a furação vai bater novamente Tirar fora, lavar, limpar Daqui ele confere A camanete, guerreiros, está com 12 mil quilômetros Portanto, eu acredito que não tem nada errado Com freio, suspensão Não é mesmo? Por mais que seja uso militar Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer um confere, não é mesmo? Vamos dar uma conferida em tudo Entendeu? Vou dar uma conferida em tudo aqui Mas a camanete está zero Zero assim Zero em quilometragem Mas vocês estão vendo que ela já andou No... No Sinopão mesmo de guerra, hein? Nas montanhas sinopenses, hein? Olha aí Nas terras de sinopenses É... Olha só Essa nem parece 12 mil quilômetros Vai estar bem cardidona Então, guerreiros É isso aí Vamos tirar fora esse retentor Tirar fora a flanja ali Pra gente ver certinhas as peças Que você não precisa aí Pra solucionar o problema ali Então, digo, repito Não foi um problema de garantia aqui, tá gente? É o seguinte Não foi um problema de garantia ali Não é que vazou o retentor Não Ali pegou um arame E o arame emboleu ali E rasgou o retentor fora E estrunchou tudo Vamos tirar ali Vamos ver como que ficou Vamos desmontar E vocês vão ver daqui a pouco Como é que ficou, beleza? E o cliente falou Não, vou levar lá na águia Ela já é cliente nosso Já tem... Já tem outra... Esse aqui é Mitsubicheiro, hein? Sempre dando triton Aí ele comentou comigo Que tem uma coifa furada também Falou que tem uma coifa furada Vamos dar aquela revisada nas coifas Certo? Olhando a coifa ali Você vai rodando Procura o furo ali Procura o... Onde tá o... O problema Bom Vamos ver o seguinte Vamos dar uma revisão Quando baixar aqui Fica melhor pra olhar Vou dar uma olhada certinha Aqui, ó Achei Ali, ó Vem aí, ó A coifa furada Aí, Guerreiro Essas coisas Como eu sempre já falei pra vocês, né? Já falei pra vocês em vídeo Uma peça como essa aqui Uma coifa Se você botar aí, ó Original Que é o caso aqui Pegou um ferro Um arame Um pau ali Alguma coisa Vai furar É uma coisa que realmente Não tem garantia Né? O não pode É como umas marcas aí Que o pessoal vende Uma marca de três letrinhas Que você coloca a coifa Ela infla Ela embixiga Ela dilata a borracha Aí é caniça Agora Pegou um pau, cara Você trocou Não tem jeito Não tem como ter garantia O que não pode é O que não pode é É furar sozinha, beleza? Mas vamos lá, Guerreiros Vamos acompanhar Esse detalhe desse vídeo aí, ó Triton com 12 mil quilômetros Isso mesmo Triton 2021 21 com 12 mil km Olha que beleza Olha que beleza O diferencial dela Esse é diferencial de fenemê, meu amigo Aqui comenta pancada, hein? Até hoje nós trocamos o que, Eugênio? De diferencial de 200 Dois no máximo Guerreiros, tem uma coisa Que bruta da Mitsubishi Chama-se diferencial traseiro Olha esse detalhe da Mitsubishi aqui Olha uma graxinha aqui, ó Tá vendo? Chegou uma graxinha, ó Top, né? Retetor da mangue de eixo Quem tirou fora, Guerreiros? Tá cheio de limalha aqui, ó Agora já limpamos Vamos tirar silicone velho fora aqui, ó Silicone cinza Vamos obedecer esse padrão de fábrica E vamos colocar aí E no diferencial O que que estragou nele foi a flange A flange estragou Ó Olha aí Com 12 mil quilômetros Ó Riscou essa flange aqui Aí tem um defletor Essa flange aqui, ó Vem aqui assim, ó Tem um defletor Ó o defletor na minha mão aqui, ó Tem um defletor E o retentor Infelizmente Pegou um arame aí Estrunchou A peça Beleza, Guerreiros? Então basicamente Nessa Triton vai ser isso aí Esse diferencial traseiro Essa corfa furada E esse peito de aço Aqui a gente vai dar um talento No protocolo águia Show de bola, né? Show de bola Triton 2021 Com 12 mil km Olha quem tá aí no estaleiro Ó Iceberg Já estamos Remontando-a Show de bola, né? Claro, a iceberg tem o vídeo dela, né? Então Vamos deixar mais detalhes para o vídeo dela Diferencial traseiro Devidamente limpo Livre de todas Cavaco Pó de ferro que tinha aqui Guerreiros, conseguimos a flange E o retentor Vai chegar Vamos trocar Beleza? Conseguimos as peças E aqui na frente A gente já tirou fora A... O semi-eixo Tirou fora o semi-eixo E vamos Deixa eu mostrar para vocês Uma coisa interessante No semi-eixo Com 12 mil km Guerreiros O semi-eixo já travou Ó Ó Ó Ó Deixa eu ficar de lá Ó Ó Não vai Ó Ó Ó Ó Destravou ali Ó Ó E já está lavado com a graxa Está vendo? Ó Ó Travou Travou Ó Destravou Ó lá Travou Travou Ó Destravou Ó lá Travou Ó Travou Ó Travado Travado Está vendo? Olha lá Travado Ó Ó minha mão fazendo força Ó Ó Ó Em comparação Com o novo Ó Em comparação Com o novo Ó Ó Ó Articulação Do novo Voltando que articula Está vendo? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Travado Vou vir aqui ó Ó Travou O cliente até estranhou Essa almorcinética Com 12 mil quilômetros Quando eu falei ó Tá travada Mas com 12 mil já Travou Aí gente Quero que eu explico pra vocês Quando o fator Contaminação Ele entra numa peça Aí acabou Aí não tem jeito Beleza? Aí Não tem mais durabilidade Não tem mais nada Aí já é Questão de Tem que trocar Aí eu não vou voltar Pro lugar É uma almorcinética Travando Vem aqui Aqui tá toda a direção Do carro Ó Vocês estão Com certeza Ó Ó Já foi lavada Ó Nem sujei minha mão Já foi lavada E tá travada Já engraxou tudo E tá travando Só outra Só outra almorcinética Aí Só outra Beleza? Ó O peito de aço Aqui guerreiros A gente tirou fora Lavou Desamassou Pintou E colocou lugar de volta Olha aí E a caminhete foi revisada Detalhe A caminhete tá revisada Mas é isso aí Vamos lá Então é isso Guerreiros Estamos aqui Na Triton 2021-22 Com apenas 12 mil quilômetros Olha aí 12-886 Fazendo RTC Da Águia Tô gravando Na câmera panorâmica Aqui Pra Não vai ficar legal Esse vídeo aí Fizemos a troca ali Da Dicemia Dianteiro Fizemos a troca Da Retetor do diferencial Traseiro E da flange E da flange Do peão Tudo original Beleza Guerreiros Tudo Original Essa caminhete Fez uma revisão Até agora Uma Duas Se a gente contar A revisão de entrega O famoso Checklist de entrega Que a gente tem que fazer também Mas a revisão Pós-uso Do cliente Foi uma revisão Caminhete Que é modelo Outdoor Automática Automática Show de bola Não é mesmo Show de bola Caminhete Nova De outras marcas Que você andava E não tinha Essa firmeza Direção Tô achando Ela bem Responsiva Tô achando Ela bem Direta A suspensão A direção A caminhonete Como um todo Gostei da posição De dirigir Da ergonomia Então Você vai comprar Uma Tritão Calma Só tô comentando O que eu estou Sentindo aqui A bordo Dessa Tritão 2021 Não vamos Exagerar Não é mesmo Então vamos Exagerar Mas eu quero Ter pra você O seguinte É que essa aqui É Opa Fecharam Desviar aqui A casca De verdade Passa aqui Dá uma ladeira Aqui Desvio Banhobras Aqui Olha aí Show de bola Então Eu tô Essa aqui É um Outdoor 2021 22 E ela Ela Já é aquele modelo Anterior ainda Agora Agora essa nova Com aquela frente Com Eu chamo A frente Dentes de sabre Que naqueles dois faróis Dianteiros Novos Olha na tela Aqueles dois faróis Dianteiros Dessa frente Mais nova Top de linha Olha essa frente Não parece dois dentes de sabre Aí Na parte interna Dos faróis Não parece dois dentes de sabre Pois então O freio da caminhonete Também Muito bom O Mitsubishi Foi bom de freio E a Toyota Historicamente Sempre teve um freio Meio Meio Controverso Vamos dizer assim Então guerreiros Eu tô Isso aqui ó É o outdoor O volante Ó Totalmente Bem espartano Não tem comandação Do volante Não tem nada 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 Eu tô Esnope aqui Doteamento Novo saindo Nota 10 Então guerreiros Tô testando aqui A minha net Fazendo RTC Relatório técnico De campo Flow de bola Caminhonete Interessante Opção interessante Eu acredito Que essa caminhonete Aqui Ela Ela seja Mais em conta Né Essa é a faixa Dos seus 200 E alguma coisa Claro O difícil É ter caminhonete Né Difícil É ter caminhonete Para entregar Ela nova Caminhonete usada Tem Tá guerreiros Eu já falei Isso para vocês Né Caminhonete usada Tem aqui na garagem Que inclusive Tem garagem Que tem Hilux Zero A venda Só que a 350 mil Aí como diz o poeta Doido não é quem pede Doido é quem dá Doido não é quem pede 350 mil Doido é quem paga 350 mil Na caminhonete Se bem que eu tava fazendo As contas guerreiros A Hilux Quando saiu o modelo Pitbull Em 2005 É A caminhonete Era 105 mil Reais Se você Se você Eu fiz aquela conta Na calculadora Do cidadão Transformando 105 mil Nos valores Atuais Seria o equivalente Hoje a 415 mil Guerreiros Isso é nisso Então Ou seja As permanentes Por incrível Que pareça Estão mais baratas É que o valor Né Esse Esse A forma de falar O valor 350 mil Que permanente Assusta né Mas É Monetariamente Falando E como eu falei Falando Tá mais barato Por incrível Que pareça Então É aquela conta Que a gente tem que fazer Que a gente tem que fazer Uma conta Ó Esse Esse Ares ali Eu Quero comprar um Raio Dessa cor Ainda Para de fatura Nós sem um cinza Um azul Vamos ver Aqui Azul né Não fiquei na dor De ser um cinza Sem um azul Mas eu quero comprar Um sedã Então Guerreiros A gente tem que fazer Algumas contas Né É Eu achei um anúncio De De Condensado Lá De 96 Parece que era 90 e poucos centavos Aí eu peguei Fiz a conversão Com o salário Da época Comprava Mais ou menos 150 latas E o de agora Compra 190 latas De jeito condensado Entenderam Poder aquisitivo O dinheiro Ele assusta Né Principalmente Quando tem Essas notas Estão maiores Na nota de 200 reais Se lançaram Você vê que Também é raro Se tiver nota de 200 reais Né Enfim Mas é isso aí Guerreiros A Mitsubishi O famoso motor 4N15 Que tem Os suas Tem os seus amantes Os seus detratores Não tem tratores Né Já mostrei o motor Desmontado Né Guerreiros Vamos falar a verdade O radiador Dessa camionete É muito defasado Na minha opinião Aí depois Fica esquentando Eles Não sabem o que acontece E o pescador Plástico Impressionante Né Uma peça De vital importância Do motor De fundamental importância Ser de plástico Tem muita lógica Né Esse tipo de Eliminar peso De economia Não tem lógica Na minha opinião Não tem lógica Beleza Como eu vou voltar Agora Que eles vão ficar O sol Nessa posição Aí a imagem Acho que não vai ficar Legal Por causa Do brilho Contra Então vamos encerrar Este RTC Da Triton Beleza Mas a camionete Guerreiros Olha Quase uma Hilux Né Dimas Guerreiros Sabe o que vocês Estão olhando Para o banco De trás Da camionete Porque parece Que Mitsubishi Você não pode Elogiar Escuta o barulho Atrás aí Escuta o barulho Do banco traseiro Escutaram Não pode Né Não poderia Né Vamos falar a verdade Não poderia Com 12 mil quilômetros Tem esse barulho Atrás aí Poderia Eu acho que não Né Fala aí Dimas Triton Outdoor Deixa eu ligar O farol Aí Luz alta Vamos dar um Confere aqui Agora No serviço Embaixo Vamos lá Olha aí Guerreiros Beleza Graxa azul Graxa azul Olha lá o vestido De graxa azul Lá em cima Para provar Que foi a graxa azul Então guerres Fizemos o que Flange nova Olha ela aí A flange nova O retentor do peão Tiramos fora O diferencial Lavou Colou Óleo novo Tudo zero Bala Show de bola Aqui ó É o óleo Que pegou Quando vazou Né Bluzeta Não pode estar Com folga Com 12 mil quilômetros Né Não tem jeito Então é isso Guerreiros Olha a caixinha Da atração Ó Ei rapaz A mesma caixinha Da High Lux E colocaram Essa caixinha Aqui só Para tirar A alavanca Cara Poxa vida Hashtag Volta A alavanca 4x4 Curtindo o câmbio Se bem que como eu falei Né guerreiros É uma caminete Com 12 mil quilômetros Não tem muito Que a gente olhar O pedaço A gente tinha mostrado Para vocês Né Conhece esses pés Aí Dá uma sambada Aí Diogão Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me entrego Eita Não Isso Tá certo Aí o sambista Aí ó Ele aí ó Só o pezinho Sambando ali Só o pezinho Então guerreiros Ó Como eu falei Para vocês Esse aqui é um outdoor E para esse vídeo Eu não me lembro Se nós temos A melodia Desse motor aqui Mas vamos gravar Se tem Se não tem O pessoal sempre fala Faltou a melodia Vai lá Diogão Dá partida Para nós aí Bateria Mitsubishi O original É Eliar Olha aí Top né Bateria Mitsubishi O original É Eliar Eu gravei Esse pedaço Sem o microfone Vai lá Pode dar partida Tem ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. É muita melodia, não é não, guerreiros? Então assim, Triton 2021, com 12 mil quilômetros. Como eu falei pra vocês, essa Outdoor tem a frente da geração anterior, tá vendo? Ó, tem a frente da geração anterior. Eu comentei no vídeo do RTC, né? Embora seja 2021, mas foi comprada esse ano, tá? Ela é 2021, 2022, foi comprada esse ano essa caminhonete. Comprou em janeiro, se eu não me engano, que pegou essa caminhonete aqui. É cliente antigo da oficina já. Beleza, guerreiros? Sou de bola, né? E vamos ver a classificação da Triton no quesito consumo, olha aí. Classificação B. Gostou desse vídeo aí? Gostou desse canal? Gostou dessas informações? Então você tem que se inscrever nesse canal, você precisa. E eu preciso de você. No ritmo que nós estamos, nós vamos chegar a 80, 90 mil até dezembro. Nós podíamos fechar com 100 mil, hein, guerreiros? Mas pra isso você tem que se inscrever no canal. E mais importante ainda, ou melhor, tão importante quanto se inscrever, é dar like no vídeo. Você não dá like no vídeo. Você não dá like e o YouTube não recomenda pra outras pessoas. Então dá like aí, que o próprio YouTube vai recomendar pra outras pessoas. E o like ajuda a crescer o canal. Não, não, não me prive do seu like. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua câmera, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraçou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho